Veja agora a prisão de uma quadrilha suspeita de roubo e receptação de veículos no interior do Maranhão. Uma mulher que faz parte do grupo tinha a função de despistar as vítimas por não levantar suspeitas durante as ações. Essa mesma quadrilha também é suspeita de ter roubado um veículo de uma concessionária em São Luís. Outros dois integrantes da quadrilha continuam foragidos. A Polícia Civil do Maranhão conseguiu prender membros de uma quadrilha que roubavam e vendiam carros em São Luís e em municípios do interior do estado. Entre os acusados estão Edilson da Silva Melo, preso por receptação na cidade de Chapadinha, e Zamara Castro, candidata a vereadora da cidade de Chapadinha em 2012, presa em Viana no mês passado, tentando aplicar golpes em concessionárias da cidade, além dos foragidos Odivan Costa, acusado de roubar veículos, e Ludivand Moura, filho do delegado Luís Moura, que também está foragido. A gente iniciou com uma investigação que ocorreu no dia 8 de julho, quando houve uma revendedora que foi assaltada por um casal que fez um teste de drive no intertício do teste. A gente conseguiu prender em Viana, uns 15 dias atrás. Outro quadrilheiro foi preso dias anteriores e, juntando as cuscaras da cabeça, nós chegamos a um grupo. E comprovou a tese nossa, que realmente os carros que são roubados aqui na capital estão indo para o interior. Todos os acusados irão responder, no mínimo, por dois crimes. Eles praticaram a formação de quadrilha, hoje tem a nova lei dos quadrilheiros. Além disso, várias vezes pelo crime de roubo duplamente qualificado, pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, até que a gente conclua uma inquérito policial, que já está na fase final em relação a esse crime, mas instaurado inquérito dos outros em relação aos outros crimes. Então, vamos lá.